Fala, galera! Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal de Ordem Nossa Civil. Hoje estamos com o Raybon6. Mano, que top, galera! Comprei esse final de semana passado, né? Joguei poucas vezes. Estamos aguardando. Aqui a gente levou um tiro inesperado. Eu tava preparando aqui o equipamento pra gravação. E eu morri, né? Legal, galera. Estamos jogando na DLC do Brasil aí, na favela, né? Estamos no nível 11 ainda. Tem muita coisa pela frente. Um dos jogos mais... Vamos escolher aqui, ó. Vamos ver. Tacama. Igual do Capcom. Pra armar umas bombas. Mudou. Teve atualização. Ficou bem legal também aí. Antigamente não era esse estilo de imagem de fotinha aí. Eram os personagens em pé, né? Corpo inteiro. Ficou bem legal com a atualização. Acabei de chegar em casa agora... Liguei o Xbox. E eu vi que teve essa mudança. Show de bola, galera. Então vamos lá. Vamos aqui fazer mais uma partida, né? Rodada tá 1x1. 5 contra 5. Ainda estamos inexperientes, né? Falta muita coisa pra gente ficar top aí na... Na classe. Então vamos lá. Vamos proteger aqui, mano. Vamos lá. Vou armar algumas armadilhas aqui, ó. Se liga, ó. Isso aqui, quando o cara passar aqui, mano, ele explode. Vou pôr aqui também, ó. O foda disso, né? Que tem os drones que eles localizam, mano. E eles veem o que a gente tá fazendo, então... Ô, caramba. E às vezes os caras, né? Evita de passar por essas portas aqui que eu tô... Armando essas bombas. Vamos lá. Vamos fechar essa porta aqui. Vamos lá. Olha os drones tudo no chão, ó. Ó, colete. Show. Então vamos lá. Vamos aguardar a galera aqui. Estamos bem fechados. Vamos escolher uma posição pra nós aqui, ó. Ó. Vamos lá, mano. Agora vamos, hein. Vai, começou, hein. A galera tá atacando já. Pode ver que aqui a porta já deu quebrada aqui, ó. Ó, ó, ó. Nossa, mano. Onde que esse cara tava, cara? Que filha da puta, mano. Isso é louco, mano. Fui down de louco, é isso aí que deu. Lembrando que aqui a gente tem que tomar muito cuidado, cara. Porque, ó, o drone, ó. Porque aqui é um jogo diferente, né? Totalmente diferente de Top Duty. Aqui isso é mais estratégico, né? Você não pode sair dando um de louco aí que... Não vai dar certo isso. Mas é um jogo excepcional aí, galera. Vale a pena vocês jogarem, né? Eu curti demais. É legal mesmo quando a gente tá jogando em equipe aí. Todo mundo junto, né? Um ajudando o outro. Aqui a gente tá jogando aqui, ó. Não conheço ninguém. Tá? Tem um brasileiro aí. Esse que a gente tava vendo a arma dele aí, ó. Ó. Vamos lá. Vamos acompanhando, ó. Show, hein. Mais um kill, hein. Mais um kill. E as nossas bombas não funcionaram nenhuma, né? Vocês puderam ver aí que a gente não explodiu ninguém. Né? Esse cara do Brasil, ele tá com um personagem novo aí, né? É a caveira. Se eu não me engano é uma mulher. Tem o capitão e tem a caveira, mano. Show. Aqui, como se fosse no Call of Duty, a gente escolhe cada personagem. Cada personagem tem, como se eu posso dizer, um arsenal diferente, né? Que nem aquele que eu escolhi lá, ele tem as bombas que a gente instala na porta. E cada um, assim por em diante, é um modo diferente, né? É bem legal também. Então, vamos lá. Vamos ver se aqui é... A gente... A gente poderia também ajudar aqui, ó. O nosso amigo, né? Indicando pra ele aonde estão os inimigos. Mas a gente tá jogando sem headset. É isso aí. Ainda não escolhi o meu preferido, né? O meu armamento preferido. Então, eu fico meio perdido, hein? Ainda em qual é o melhor, né? Ó, o drone foi pro saco. O cara avistou ele, né? Agora o cara sabe a sua posição. Então, tem que tomar muito cuidado agora. Eu vou ficar em silêncio um minutinho pra vocês escutarem o pessoal, o inimigo, né? Se aproximando aí. Ó, localizou, hein? Agora nada, mano. O cara tem que invadir. Olha lá, 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 lá. Boa, hein? Quase, hein? Marcou agora, hein? Show, muito bom. Bom, cara. Olha aí que top. Parabéns aí, hein? Então, vamos pra mais uma partida, né? Tem mais uma partida aí. Cenário do Brasil, favela. Olha lá, o Rio de Janeiro, o Cristo. Pronto, já escolhemos o nosso. Vamos com a Ashe. O capitão agora, olha lá, o Bruninho. Mais um personagem novo. Vai trocar. Trocou pra Sledge, Twitch, Blackburn e Termit. Isso aí. Agora a gente vai atacar, né? Se eu não me engano, a gente vai atacar, cara. A gente defendeu, né? Colocando aqueles equipamentos na parede. Agora a gente vai atacar. Vamos lá, então. Gostaria de fazer umas livestreams pra vocês aí, galera. Mas nossa internet, cara, infelizmente é... Infelizmente a gente não suporta isso, cara. Não que eu queira, né? Que eu não queira pagar uma internet melhor, mas aqui na minha cidade não tem. Então vamos lá, vamos invadir. Vamos identificar aqui a galera, onde eles estão. Entramos num beco aqui. Caraca, moleque. Nem sei pra onde a gente tá, cara. Então o cara perdido comigo aqui também, ó. Bola de futebol. Foda, não deu tempo da gente fazer nada, né? Tô com essa arma aqui. Mas na verdade eu peguei ela por causa disso aqui, ó. Dessa granadeira, cara. Fazemos um rapel também, né? Como vocês puderam ver aí. O jogo é completo. Vamos avistar. Deve ter alguma câmera aqui, ó. Tem um drone aqui no chão, eu acho, ó. Caraca, mano. O cara passou na minha frente, mano. Ah, era um drone amigo, cara. Não era inimigo. Estamos com... Temos avistado de novo, ó. Aqui o drone, ó. Caralho, é da equipe, mano. Que porra, mano. Cadê a câmera desse cara, hein? Ó, galera. Vamos surpreender por aqui, ó. A gente tem um explosivo aqui, ó. Show, hein? Ah, cara. Não dá pra pôr aqui, hein? Infelizmente, não dá pra gente instalar aqui o... A coisa tá feia aqui dentro mesmo, ó. Ó, vamos entrar aqui, ó. Vamos... Ó, a chama, hein? É aqui mesmo, hein? Agora ferrou, hein? Essa minha arma aqui, ela me atrapalha muito, cara. É uma mira muito grande. Levamos bala, hein? Não deu, hein? Vamos ver. Um, dois... Dois participantes ainda da nossa equipe. Apenas um agora. Uf! Mano, esse jogo aqui é... Dá um sufoco na gente. Uh, morreu. Levamos tiro, hein? Foi de frente a esse, hein? Foda. É... É um jogo muito apreensivo, cara. Então a gente fica meio apreensivo aí. Em aparecer e levar bala. Né? Então, como eu disse, tô me pegando ainda... O modo, né? Pegando o jeito da coisa. Vamos falar no nosso português? Claro. Vamos aqui de novo com o cara da bomba. É... Tem que desbloquear também mais alguns, tá? Isso a gente desbloqueia aí com... Com a pontuação do jogo aí. Mesma coisa do Call of Duty Black Ops, né? Que a gente... No final da... No final da... Da... Da batalha a gente vence e ganha uns... Os pontos aí que a gente troca por equipamento na arma. Por melhorias aí, né? Então vamos lá. Mais uma partida. Dessa vez a gente vai defender agora. Então vamos, mano. Raybon 6. Xbox One. Like, família. Like. Deixa like aí, mano. Ó, vou colocar uma paradinha aqui embaixo, ó. Quando o cara passar, mano. Ó, vou pôr aqui também, ó. Não, não dá pra pôr aqui. Vou deixar aberto aqui. Se ninguém fechar, eu acho que vai ficar bom pra nós, hein? O Army é mais uma aqui, ó. A terceira e última. O objetivo preparado. Observar a entrada. Restam cinco segundos. Está reciclando gatuchos. Estavam preparados. Os inimigos localizaram o container biológico. Ativando câmera. Vou pegar esse... Colete. Uma blindagem. Esse aqui é um colete que a gente fica um pouquinho mais resistente aí. Ajuda bastante aí, tá? Ó, isso aí, galera. Vamos aguardar aqui e ver o que vai acontecer, né? Temos esses modos de câmera também, ó. Que é espalhados aí na... No cenário, né? E aqui, galera, o contrário do Call of Duty... Ó, pra cá, hein, ó. Contrário do Call of Duty... O que que acontece? A gente aqui, se a gente atirar no nosso inimigo, ele morre, cara. Uh! Ó, mataram ele, hein. Foi eu. Sei lá, mano. Ó, aqui, ó. Estão atacando por esse lado. Tem que tomar cuidado que eles ficam pendurados aí. Ó lá, ó lá. Êêêê! Caramba, viu, mano? É muito rápido. É muito rápido mesmo, galera. Me expus bastante aí. Não teve jeito, mano. Foi bala na cabeça. Aqui, você tem que saber se expor, tá? Ó. O cara entrou, adentrou. Deixa eu ver quantos tem aí. Ó, só esse cara BR aí. Só tem ele aí, jogando pra nós, né? Tá equilibrada a partida aí. Tamo na prorrogação também, tá? 2x2. Se eu não me engano, a gente eliminou 3 aí, ó. Até que foi bom. A gente teve uma assistência. Morremos 5 vezes. E 98 de conexão. Então vamos lá, hein. Aí, aí, aí. Matou. Boa. Boa, hein. Então a gente vai assistindo e vai aprendendo também, tá? É uma mira muito precisa, hein. Arma também bem equilibrada com... O suporte na frente. Perfeito, hein, galera. Perfeito. Então é isso aí, rapaziada. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Fui mais pra mostrar pra vocês aí. Um pouquinho de Raybon 6, que também estamos jogando agora, né? Adoro jogos de FPS. Mais um pra nossa coleção aí. Então aquele abraço. Valeu. Deixa aquele like aí. Tamo junto. Fui. Fui.